Detendo esse ponto, desinacionado, chega até o DeLorean, empurrando o DeLorean até oitenta e oito milhas de fora. Não poderia ser com as simples. Olá? É, meu? É, Clara. Depressa, compre o DeLorean. Olá. Olá, é uma surpresa. Eu espero não estar perturbando. Ah, não, não. Estávamos modelando uma estrada de ferro. Ah, quando as malas caíram da carroça, minha lunita se danificou-me. Como você disse ter interesse em ciência, achei que poderia consertá-la para mim. Eu pago. Não, não, não. Eu não pensaria em lhe cobrar. Vamos dar uma olhada. Acho que uma lente saiu de alinhamento, porque se eu mexo assim, a imagem fica turva, viu? Agora, se eu mexo assim, para o outro lado. E aí, eu vou falar de uma olhada. Obrigado.